Na sexta-feira passada, para sábado, a Polícia Civil do Instituto Federal, com o intermédio da 4ª Delegacia de Polícia, conseguiu prender uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, homicídio, além dos crimes de extorsão e ameaças contra usuários de entorpecentes aqui da região do Guará. Esse grupo já vinha sendo investigado há pelo menos três meses e logramos isso em fazer a prisão deles. Nove pessoas foram presas, foram apreendidos vários celulares, celulares produtos de crime também, de roubo e furto, uma certa quantidade de cocaína, maconha e crack, valores em espécie, cerca de 5 mil reais em um veículo. Nesse grupo, suspeitamos que eles treziam essas drogas de fora do país, principalmente Bolívia, traziam para o DF, aqui faziam a divisão da droga e a comercialização, principalmente na região da Q40 e Polo de Modas, aqui do Guará. As investigações continuam agora para que a gente identifique outras pessoas que tenham participado, estejam participando desse grupo criminoso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho